Nos últimos anos vocês provavelmente chegaram a ver na internet pessoas falando que o gênero RPG de turno está morto, ultrapassado, datado e que não vende. Mas se a gente olha pra indústria atual de games, galera, não é verdade isso aí que essas pessoas falam. É bem estranho que o gênero RPG de turno sofre esse preconceito aqui no Brasil, mesmo com tantos títulos com saldo positivo e provando que o gênero tá mais vivo do que nunca. E se a gente pega as pessoas que geralmente falam isso, são haters, são pessoas mais jovens ou em grande maioria pessoas que nunca jogaram algum jogo do gênero. E ainda tem muita gente confundindo achando que o gênero só tá em alta por causa do Baldur's Gate 3. E não, galera, não é por causa do Baldur's Gate 3. Já faz alguns danos que o gênero RPG de turno tá em alta e eu vou explicar pra vocês aqui onde é que começou a voltar com tudo. Lançado no Japão em 2016 e pro resto do mundo em 2017, Persona 5 chegava e surpreendia todos, já que eram quase 10 anos de diferença pro Persona 4. O Persona 5 trouxe um combate muito bem refinado, uma história excelente e que moldava a franquia pra novos patamares. Persona, galera, sempre foi uma franquia nichada, só que depois dos 5 a franquia ficou muito popular. Foi o primeiro RPG de muitas pessoas, inclusive o meu. Foi meu primeiro RPG de turno e primeiro RPG de forma geral. Eu nunca tinha jogado um Tales of, um Final Fantasy ou qualquer outro jogo de RPG de turno na minha vida até 2017. Foi por recomendação de um amigo na época que eu acabei pegando o jogo pra jogar. Meu inglês não era tão bom quanto é hoje, mas eu dei um jeito de jogar e entender a história. O jogo obviamente vendeu bastante, foi extremamente aclamado na crítica e concorreu no The Game Awards naquele ano. Eu não lembro onde eu tinha lido em algum lugar que ele ficou até em segundo na votação da TGA, ou seja, não venceu por muito pouco. Obviamente todo esse sucesso despertou os olhares de outras empresas e viram a capacidade e o potencial que os RPGs de turno ainda tinham. O Persona 5, galera, é um jogo que ele quebrou bolha, igual o Baldur's Gate 3 fez em 2023. Não tem como falar que os dois não quebraram bolha. Ambos não só ficaram extremamente populares, mas também conseguiram atrair um novo público pra ambas as franquias. E a maior prova disso sou eu mesmo que tô falando com vocês. Eu mesmo, como eu disse agora, nunca tinha jogado nenhum RPG até 2017 e peguei pra jogar o Persona 5 e acabei gostando. Foi o primeiro jogo de turno que eu joguei e depois dele eu fui testando outros RPGs também. E assim, gente, eu não tenho preconceito com jogo de turno e nem com jogo de ação. Cada um tem seu valor e cada um tem sua proposta. Então eu não vejo muito sentido em ficar desmerecendo RPG de turno pra engrandecer só os RPGs de ação. Tem muita RPG de ação aí que não é melhor que jogo de turno só porque o combate dele é de ação. Assim como tem muita RPG de turno que não é melhor do que ação só porque tem o combate RPG de turno. Então pra mim é uma discussão bem besta e idiota e que não faz sentido. Engrandecer um lado pra desmerecer o outro. Ambos os gêneros tem altos e baixos. Aí essa galera mais nova fica falando que só quer que os RPGs sejam de ação porque o de turno tá ultrapassado. Pô, a galera reclama tanto de falta de diversidade em jogos, falta de inovação, que aí quando vem algo que não seja de ação, reclama. Mas aí se sai um jogo de ação, fala que é mais do mesmo. É um preconceito com jogos de turno que eu não consigo entender. É a mesma coisa que rola atualmente aí com os jogos em primeira pessoa. Mas esse tema de jogos em primeira pessoa eu vou deixar pra outro vídeo. E esse papinho, como eu falei antes pra vocês, de que RPG de turno não vende, é só da galera que é desinformada ou tem que ser muito cega pelo haterismo mesmo. Aquele relançamento da Scryanics com os Final Fantasy Pixel Remastered é a maior prova disso. De que jogos de turno não estão mortos. O sucesso de Yakuza 7 Like a Dragon lá em 2020 também é mais uma prova de que RPG de turno não está morto. E esse sucesso só aumentou com o Like a Dragon 8 Infinity Welch que foi lançado no início de 2024. Em 2019 a gente teve o Atelier Ryza, o primeiro jogo da Ryza na franquia Atelier, que foi um grande sucesso na franquia e que chamou muitos jogadores pra franquia também. Ele também é um RPG de turno muito bom e com história muito divertida. E não preciso nem falar, mas o jogo vendeu muito também e acabou se tornando o jogo mais vendido da franquia. Outros jogos de sucesso que foram de turnos também recentemente foi o Sea of Stars, que foi lançado no final de 2023. É um jogo ali que é uma carta de amor pros fãs do gênero e que foi muito inspirado em outro grande jogo aí da história dos games, que é o Chrono Trigger. Tivemos aí também o Honkai Star Reel, que é outro jogo ali da Mihoyo, né, do Royoverse dela. Ele é literalmente um Genshin Impact, só que é RPG de turno. Eu joguei esse jogo por algumas horas, galera. Ele não inova nem nada, mas é um jogo extremamente divertido. O gráfico dele, style e anime, é bonito. E os personagens são bem carismáticos. Eu só não continuei jogando por causa que ele é um RPG que ele vai ficar ganhando atualização, ganhando conteúdo, ganhando mais história, e eu não sou de ficar jogando o jogo infinito. Agora, se ele tivesse um começo, meio e fim, eu com certeza teria continuado. Esse jogo, por sinal, levou um hate de uma galera aqui no Brasil também, só porque é de turno, sendo que desde o início eles anunciaram que ia ser um jogo de turno. Foi um jogo até bem recebido, não foi um jogo ruim. Lá fora mesmo, ele tem bastante gente que joga mais ele do que o Genshin Impact, mas é aquilo, é mais um jogo aí subestimado só porque é de turno. O jogo mais recente que a gente teve aqui no início de 2024 é o Persona 3 Reload, o remake do Persona 3 original lançado em 2006. Agora eu lhes pergunto, RPG de turno está morto? Obviamente não! Tem uma galera aí vivendo no mundo do pirulito. Um exemplo disso é esse usuário aqui do Twitter. Nossa, tinha que ser no Twitter, né gente? Como sempre. Tô mostrando o print aí pra vocês, eu censurei os nomes, tá? Pra não dar aqui problema pro meu lado, é do ano passado aí. Mas olhem só, aí o maluco ali falou que RPG de turno não vende mesmo, e que um jogo específico tava furando a bolha e a galera se exaltando. No caso, ele tava se referindo ao Baldur's Gate 3. Aí o cara até deu risada falando um jogo específico, kkkk. Sendo que não é de agora que tá vindo RPG de turno, como eu já mostrei aqui pra vocês no vídeo, que vem furando essa bolha e fazendo grande sucesso. Pra chegar um random do nada e meter que é só o Baldur's Gate 3 que tá furando bolha. E ainda falando que é um jogo específico. Aí pra piorar mais ainda a situação, pra vocês verem como é que é essa geração atual de gamers, que desmerecem jogos do gênero e jogos do passado, o cara questionou. Que isso, mano? Que mundo vocês vivem? Temos diversos RPGs por turno que são históricos. Aí olhem o argumento do indivíduo, galera. Quando tu chegar em uma pessoa aleatória na rua, por exemplo, e perguntar o que vem na mente dela quando ela ouve a palavra videogame, e essa mesma pessoa dizer Baldur's Gate 3 ou Divinity Original Sin 2 e não GTA ou COD, aí sim tu vai saber o que é ser um jogo histórico. Meu Deus, mano! Como é que o cara pode fazer uma comparação tão merda dessa, cara? Ele literalmente falou que se as grandes massas não conhecem, não é um jogo histórico. Pô, gente, isso aí é vivendo uma bolha e uma hipocrisia do caramba. Eu mesmo, por muitos anos, nunca conhecia nenhum RPG. Quer dizer, então, que jogos do passado, como Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Persona 3, os próprios Shin Megami Tensei da vida, não são jogos históricos só porque não fazem parte da bolha mundial? Ou seja, das grandes massas mais populares? Isso aí é um pensamento de um idiota. Tens ver que o cara é tão hater que ele inventou um argumento maluco do nada e sem nexo em suas comparações, pra poder desmerecer ali o RPG de turno de modo geral. E assim, galera, o meu ponto aqui no vídeo não é querer lacrar ou algo do tipo que as pessoas, os jogadores de modo geral, todos têm que gostar de RPG de turno. Cada um joga o que quiser e cada um gosta do que quiser. Só que o que eu vejo é que essa galera não respeita o passado, não respeita o gênero e não respeita as pessoas que gostam. E mesmo tendo provas que esse gênero não é datado e não tá morto, ainda assim eles insistem em dizer que o gênero tá morto, tá datado, e se não é ultra popular, não é bom. E isso não faz sentido nenhum. Eu cheguei à conclusão de que a maioria do pessoal que reclama de RPG de turno, então, muitos nunca sequer jogaram um RPG de turno e só viram em vídeos e vê o pessoal falando mal e faz Maria vai com as outras. Tem aqueles, claro, que testaram e não gostaram, mas esses são a menoria. A maioria critica sem nunca ter jogado nenhum jogo desse gênero. Grande parte da galera Maria vai com as outras, vê um falando mal porque é de turno e o outro já fala também. E eu posso afirmar sem medo nenhum que essa geração TikTok é a mais preguiçosa de todas, já que eles têm preguiça tanto pra ler texto em jogos, quanto pra fazer estratégias em jogos de combate por turno. Um tempo atrás, aí, o cara no Discord falou pra mim que combate por turno é chato e horrível porque não é realista você bater e ter que esperar o outro inimigo bater em você. Aí eu disse pra ele, meu amigo, também não é realista você ficar esmagando o golpe no inimigo e o inimigo, às vezes, ficar só dando o golpe em você também e os dois ficarem levando o golpe ali e nenhum cair no chão. Então, tipo, é aquilo, galera. O pessoal não tem argumento. É simplesmente um ódio gratuito que eu não consigo entender. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe esse vídeo aqui pra provar pra vocês que o gênero RPG de turno não está morto, igual alguns afirmam aí e batem no peito. E é um gênero de jogo que, com certeza, vai ganhar mais lançamentos nos próximos anos. Já que, como eu falei no início do vídeo, o Persona 5 ajudou a reacender essa vontade por jogos de turno dos jogadores. É um gênero, sim, subestimado por uma galera, principalmente aqui no Brasil. Vejo muita gente que nunca encostou em um jogo do gênero e tá aí falando abobrinha. E é um gênero que não é pela popularidade que vai definir sua qualidade. O que eu acho engraçado aí na internet também, galera, é que tem muito hater do RPG de turno, mas fica jogando gachas de turno no celular. É intancável, né? Aí vem aquela frase do Enfim a Hipocrisia. Claro que eu não tô aqui no vídeo pra falar que, nossa, as pessoas têm que gostar e amar RPG de turno. Não, elas não têm. Cada um joga o que quer e cada um tem seu gosto pessoal, sua preferência. E tá tudo bem. Eu só acho zoada essa galera do RPG de ação ficar enchendo o saco da galera que gosta de turno e ficar desmerecendo o gênero. Porque realmente é só na cabecinha deles que o gênero tá morto ou tá datado. Se realmente tivesse morto, não tinha tido tantos lançamentos de sucesso com esse combate nos últimos anos. E eu percebo que tem muita gente que se recusa a enxergar essa verdade. Quem nunca jogou, recomendo pegar pra dar uma testada. O próprio Persona 3 Reload, Sea of Stars e Acusa 7 Like a Dragon. São jogos aí que são muito bons pra iniciantes. E a melhor parte, todos legendados em português. É isso galera, vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam do like e compartilhem pra ajudar. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.